Agora sim, voltei 41 atrás, voltei 41 atrás Então ele é? É Agora tá mais leve, tô puxando não tanto Nossa mano, essa Deixa eu então, deixa eu Que a mãe fata se ela vê um vídeo desse Meu Deus Tchau Vamos ver o dia 6, não é? O cara do Audi abre mais para a esquerda do que o cara do safety, por exemplo O cara do que o cara do que o cara do nosso amor Tem que ter paciência, tem que esperar Ele sabe que você está atrás dele Tem que ter paciência, já está na direita Agora a hora de finalar É uma maciota, uma maciota A ver se não tem ninguém na esquerda